Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu decidi falar um pouco pra vocês sobre as diferenças das aulas da escola pras aulas na faculdade. Eu vou contar pra vocês como que era na minha escola e como tá sendo agora na minha faculdade, né? Então, antigamente na minha escola, por exemplo, se a gente fosse ter uma aula de matemática, o professor, sei lá, passava função exponencial. Ele passava a aula inteira falando sobre aquele assunto, e depois, na outra metade da aula, ele só resolvia exercício. Então, basicamente, a gente aprendia um assunto por aula, uma matéria por aula, e que na faculdade é completamente diferente, pelo menos na minha aula de cálculo, por exemplo. O meu professor, ele passa um assunto, e daí, tipo, ele faz dois, três exercícios sobre aquele assunto, e ele já passa pra outro assunto. Então, se você perdeu alguma coisa do assunto anterior, não conseguiu entender, não conseguiu acompanhar, vai ser muito difícil você continuar entendendo a aula, porque um assunto tá ligado ao outro. Então, é por isso que na faculdade você precisa mesmo estudar em casa, pra você poder entender e tirar as dúvidas daquilo que você perdeu. Outra coisa que vocês vão perceber depois que vocês entrarem na faculdade, é que você tem que assistir muito a videoaula. Porque só o que o professor passa na sala, normalmente, não vai sanar suas dúvidas, não vai adiantar pra você conseguir entender direito aquele conteúdo. E eu aconselho vocês a pedirem recomendações de veterano, pessoas que já passaram naquela matéria, perguntar pra eles como que eles fizeram pra estudar aquele tipo de matéria, porque cada matéria é diferente, cada conteúdo tem um jeito certo de estudar. Eu, por exemplo, ainda tô tentando achar o jeito certo de estudar programação. Porque eu acho que só o jeito que o professor explica na sala fica muito vago, tem muita coisa que eu tenho que pesquisar na internet na hora de resolver exercícios. Então, basicamente, as diferenças que eu notei foi isso, de a aula ser bem mais rápida, ter muito mais conteúdo por aula, e você não poder, tipo, virar o olho pro lado, porque já tem conteúdo diferente. As coisas são muito ligadas uma a outra, sabe? São muito conectadas. Então, você não pode perder nenhuma partezinha, que você já fica meio vago. Em relação às matérias e ao conteúdo, o que eu percebi de diferença é que, normalmente, na escola, no ensino médio, você retoma muita coisa que você já viu no fundamental. E na faculdade, o que tem, assim, um pouquinho de diferença é que você tem que, assim, saber muita coisa, você tem que saber direitinho aquilo que você viu no ensino médio, porque os assuntos das matérias da faculdade, eles já vão presumir que você sabe 100% daquele assunto que você viu no ensino médio, e eles vão colocar coisa nova em cima que você nunca viu. Por exemplo, na parte de programação. Programação não é uma coisa que a gente vê no ensino médio. Então, é claro que você vai usar muita coisa que você vê no ensino médio, mas não é aquilo, assim, que, tipo, é uma base que vai complementar um pouco. Então, gente, essas foram as coisas que eu percebi no meu curso, que é uma parte mais de exatas, não tem tanto texto, não tem tanta coisa pra ler, assim. É muito mais coisas que você tem que saber de matemática, coisas, tipo, assim, funções, coisas de gráficos. Você tem que ter aquela base do ensino médio, né? São coisas que vão servir pra você ter um raciocínio. E não exatamente que vai ser aquilo que vai cair na sua prova. E, além disso, o jeito que eles cobram nas provas é muito diferente. Eu tô querendo gravar um vídeo pra vocês explicando como que foram as minhas provas até agora. Então, se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos, assim, aqui no canal, mais vídeos sobre esse assunto, sobre faculdade, sobre como tá sendo a minha experiência, deixa o seu like aqui embaixo pra mostrar que você gosta desse assunto e escreve aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no canal. É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho